A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que gracinha Bom, cadê o riso dos homens? Vamos dividir Cadê as passivas? Para que eu sei que tá lotado Cadê as ativas? Afonso Você não me engano O Afonso Até o Pobrinho mexe Imagina Vem, Rona Vem Mais moleque que você que tá dando Meu cu, meu Deus E aí, tudo bem? Tá sozinho? Percebi, tá bem fofo, né? E aí, tudo bem? Quantos anos vocês estão juntos? Um dia, conheci a UOL Fica à vontade aí O show hoje tá imenso Temos mais de 5 atrações, temos 6 Vai ser muito legal Temos várias pessoas ainda Vai descer daqui a pouco um telão pra passar um filme maravilhoso Ótimo Se você quiser pegar um arfeijo que serve pro terraço Não vá porque não tem, tá bom? Nós estamos construindo Já consertamos o telhado que tava vazando aqui em cima Aqui em cima fica o pessoal morto As almas penadas dançando, tá? Porque piso no pós Então o telhado cai Então é isso O show tá maravilhoso, eu tenho que ir embora porque tem outra gira agora Eu tenho que fazer encontros Uma boate de Copacabana E eu tenho que ir pra lá Não posso falar o nome da outra boate que é Mil, mil, quatro, um, quatro, zero Acabou acho que o número Então é isso Um beijo no coração de vocês Vou pedir muito esse aplauso em mim Um beijo pra Samara Rins E recebam um carinho nesse talento que é Desirê! Olha, mudaram o palco Agora não é palco, é passarela Mas eu vou fazer um número mais suave Deixa Eu tô cansada Tô desde cedo fazendo show O peru já tá queimando Tá pedindo pelo amor de Deus A cabeça estourando com a peruca apertada Enfim, a gente pensa numa cueca que tem que pagar a segunda-feira, né? Fora os pobres que a gente tem que dar um antraquinas com um sucutangue, né? Porque agora ninguém quer mais que sucutangue, não Eles querem nem traquinas, mento Agora é passapêpo Já foi época de traquinas Eles querem passapêpo desrecheado E a bicha tem que dar, né? Senão não dá um curro Não é verdade? Você que mora em comunidade sabe como é que é Vocês têm muitas aqui que enchem a cara aqui Aí chega quase cinco anos da manhã assim que pouca saída do bairro E o vizinho tá chegando e você faz toda tortinha assim do lado, olha Já fica olhando pra ele aí Aí ele, aí você... Qual vai ser? Não dá uma ali Aí a bicha fica a noite toda aqui no São Pimenta Passa a cheque Então chegue antes Faz a julga e depois vai pra rua fazer pegação, mamãe Eu faço assim, você também, né? Vai ser o seu namorado? Fazer a frente? Tem a vontade de fazer penetração dupla Ainda não consegui Vou tentar cumprir num mix e não dá Só ele, jor Já ocupa todo o espaço do meu corpo E o interceto que eu não peido mais Eu vou ser, jor Eu fico até com medo Eu já comprei várias fraldas geriátricas com medo disso Quando eu como uma coisa muito pesada eu corro pra casa Com medo, imagina? É um gato E em cena A gente come, come, come Fica em cena desesperado Que a gente pode soltar uma coisa E vocês pensarem que são eventos especiais E é pro... E cheio de cocô assim na roça Ai que horror Bom, vamos trazer a dupla dinâmica As torres gêmeas do mundo gay Disseram que destruíram essas gêmeas Essas torres Não foram destruídas Eu não sei se esse povo vai aguentar o peso O tamanho das damigas O tamanho do talento também Então vamos receber com muito carinho Gabriel Rodin e Tamara Teimo Pera aí gente Não é um não, é ele Tá baiano por quê? Poxa, pessoal Não pode ir pra lá vocês duas Daí vocês vão Ser decapitada Você me tira lá dentro Vocês fiquem aqui Quando eu falar o nome dos artistas Eeeeeee E o ombro balança Não é um Parece que tá baiano, gente Mas vamos lá Tudo de novo Faz bola, programa ao vivo Olha lá RedeTV ao vivo Então vamos lá Tranquilas Agora com vocês As torres gêmeas do mundo gay Gabriel Rodin e Tamara Teimo A gente não conseguiu destruir as torres gêmeas A gente não deu pra ser descensão Ih, cantinho Peraí O palco ainda Tem que se acostumar com esse palco Gente Olha Falaram pra mim ali no canto Gente Usou o lógico O hipopótamo e o riado Falaram Já sabe quem pavou, né? Quero fazer inferno não Gostou A vaca e o frango do mundo gay, gente Tá bom Pumpe de mão Tá Faísca e fumaça É o quê? Meu microfone não funciona, né? Não vou falar não Vou falar não Melhor Por que não é essa voz? Não é essa voz? Porque eu sou feminino Ah, 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 quem conhece o Rodrigo é que sabe O Rodrigo, Marcelo Todo mundo sabe que meu nome já saiu em vários canais Ainda bem que eu sou a única transex do elenco Ah, 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 a branquelas Sempre que a minha voz foi um ali mesmo As branquelas! Adorei, eu penso Os viado feio pra caralho, bis! Todo Calma Bom, elas estão concorrendo com a duplagem, eu ganhei ano passado, vou ter que passar faixa esse ano, uma concorrendo com a outra, eu vou ter que passar faixa, e eu quero saber quem vai abrir mais a boca e quantas pirocas vão entrar. A verdadeira dupladora tem que aguentar. Vale? Não, isso não vale. Então a designa vai ganhar, porque o jacaré inteiro é tudo pirocado na boca, e graças a Deus eu só tenho uma piroca na minha boca pra ser casal. Então uma vale por todas, meu amor. Eu gosto do equilíbrio, eu gosto da linha porque tá casada, mas ninguém lembra do passado. Mas eu tenho que falar porque ele pagou minha roupa de Paco Rabanne, eu tenho que fingir que eu tô correta. Que Paco Rabanne, bicho, é igual a mim, é Paco Rabanne isso, viá. Bicha, para com isso, a gente é amiga, você diz o apesido de Paete, falar que é Paco Rabanne, é Paete, é mona. Vocês acham que isso aqui é de verdade? Não, não, não. Ai, ninguém respondeu. Eu tô todo mundo com medo. Gente, responde. Pergunta de novo. Vocês acham que esse tecido é de verdade? É! Agora sim, eu gostei. Cadê as minhas amigas lésbicas que eu adoro? Isso. Mona, não é lésbica. É lésbica. Você é grande. Tem que perceber que tem mais duas pessoas no pau. Ela vai falando e vai fazendo assim nas minhas. Eu tava olhando a Gabriela, ali eu tava comentando. A Gabriela foi impensada. Mona, você é feminina, mas você é uma bicha de três andames. Tem que ir de vacar. É minha amiga, pai. É o quê? Você foi feminina pra cá, não. É, eu vi no domingo passado na Casa da Suzy Brasil você tão feminina. Parecia o irmão metralha, viado. A Flávia, o chuchu, gritona, viu? E ela é louca. Louca! O que foi, Tamara? Eu não gosto de ficar assim. Ela gosta de ficar voltada. E é conhecida lá na cidade alta de Tamarão, viado. Tamarão, já fala. Ah, Tamarão! Oi! Mona, não tem jurar ficar, não. Eu sou jurada de morte. Mona, que isso? Não fica falando olha a hora. Não fica falando olha a hora. Seu trem, já, você já perdeu. Agora é só seis horas da manhã. Não fica falando olha a hora. Entendeu? Estamos na hora do prazer de assistir bons shows. Um bom espetáculo. Que isso? É o MSN, é? Tá na... O primo mix tá na pegação no MSN. Gente! Vou te matar quando chegar em casa. Só quem é tu nessa piroga sou eu. Ele já tentou, já tentou, mas acaba... Não espalha. Caraca, eu vi o que espalha. O primo mix tem que ir ao calmo. Não, mas só quem viu fui eu. Acho que quem sentiu fui eu, meu amor. Ele estourou minha peia. Tô até hoje com uma roida. Valeu o filme. Ela combina. Ela combina. É... Eu sou amante. Amante é bem mais gostoso. Que sorte que a sua filha com o primo mix não puxou o nariz de você, hein, gente. Ainda bem que teu filho quando nasceu vai puxar tua gordura. Não falei nada. Pega, pega. Não falei nada. Rex, pega, pega, Rex. Pega, Rex. Bom, gente, um aplauso para o Tomarateno e o Gabriel de Motão. Nada, mas senão não balança, hein.